Olá, comunidade ufraniana, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para convidá-los a participar do segundo Conecta UFRA com o tema Bioeconomia. Uma grande oportunidade para você conectar o seu ensino, a sua pesquisa, a sua extensão e a iniciativa privada à bioeconomia, gerando renda e qualidade de vida da Amazônia. Nós teremos durante esse evento o 31º Seminário de Iniciação Científica da UFRA, o 1º Simpósio de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal Rural da Amazônia. Teremos o 5º Seminário de Ensino da UFRA e o 2º Seminário de Extensão da UFRA. Se você é participante do Programa de Iniciação Científica de Pós-Graduação e de Extensão, você fica atento às datas de inscrição. Vem lhe apresentar seus trabalhos no evento. Vem para o segundo Conecta! Legenda Adriana Zanotto